E aí, terminado de falar dos filmes de Nosferatu, eu vou falar dos Dráculas, né? Porque tivemos três Nosferatos e agora eu vou falar dos que são mais parecidos com Drácula. E aí a gente tem o filme Drácula de 1931, que ele respeita bastante o que é feito no filme, inclusive a morte do Drácula, que acontece da mesma forma, eles abrem lá... É toda a história que eu contei do livro, porém, ali no final, o Drácula é morto por uma estaca mesmo, numa casa abandonada. O filme já é hollywoodiano, ele não é uma adaptação de outro país, então ele tenta manter muitas características, só que ele tem muito cara de filme de Hollywood desse período, de 1930 a 1931. A gente tem o Bela Lugosi no papel do vampiro e ele consegue fazer tão bem o papel que, infelizmente, ele fica marcado como ator de filmes de terror. E naquele período, a gente tem que... os atores, eles são muito característicos. Então, hoje a gente já... não tem tanto isso, mas até ali, alguns anos atrás, década de 2010, a gente tinha bastante, onde os atores de romance faziam muito romance. De terror faz muito terror, ação faz muita ação. E a mesma coisa acontecia lá atrás. Porém, lá atrás, você não tinha possibilidade de tentar fazer outro estilo. Era muito difícil você conseguir sair do seu estereótipo, porque os estúdios, eles contratavam os atores exatamente pra falar, esse aqui é o nosso ator de filme de terror sobrenatural. E aí, é esse ator que vai fazer todos os filmes de sobrenatural. E aí, essa caixinha tá preenchida. Aí, pra outra caixinha de ator que faz mocinho, eles contratam um outro ator que faz mocinho em todos os filmes. E os atores não costumavam circular, né? Andar entre as caixinhas um dos outros. E o Bela Lugosa, ele acabou ficando muito característico pelo Drácula. Inclusive, por conta disso, acabou não fazendo mais muitos papéis depois, porque ele acabou caindo na bebedeira. E acabou morrendo, inclusive, por conta disso, perderam toda a fortuna dele. Morreu jovem por conta da bebida. O filme, eu acredito que não tem muito o que falar dele, mas ele é muito bonito visualmente. Por mais que ele ainda seja um filme preto e branco, ele tem falas já, ele não é um filme mudo. Mas ele conseguiu aí, esse daí foi o primeiro de muitos que começaram a abrir a porteira pros filmes de terror. Principalmente sobrenatural de vampiros. Depois desse filme, Drácula, de 1931, eu já pulo direto pra um outro expoente muito importante, que aí é o Drácula do Francis Coppola, que é o Drácula de Bram Stoker. Ele tenta adaptar da forma mais fiel possível o livro até determinado ponto. Depois que ele chega na Inglaterra, o Coppola taca no lixo e taca fogo no livro. E faz o que ele quiser. O filme, ele vira um romance. Assim, ele é lindo, o filme. Ele tem muitas características teatrais. A direção de arte dele é uma das mais bonitas que eu já vi. Tanto ali no começo, quanto ali no final, quando eles voltam pra Transilvânia. Porque, diferente dos outros filmes, nesse filme aqui, eles tentam transformar o Drácula em um novo Drácula, na verdade. Porque, assim como no livro, nos outros filmes, pelo menos do Nosferatu, né? O Jonathan sobrevive e vira um vampiro. Isso no dia 79. No Drácula de Bram Stoker aqui, eles matam e não matam o Drácula, né? O Drá... aparece... é onde eu vejo pela primeira vez, assim, eles colocando o Drácula como... Matamos ele! Corta pra cenas pós-crédito. O Drácula circulando em 2025 na Paulista, sei lá, fazendo um rolezinho no domingo, sabe? E isso daí eu acho que é uma das coisas que mais mata o Drácula. Ai, não, a lenda eterna e não sei o que lá. É, esse é o recado que ele quer passar, mas eu acho tosco. Você matar o personagem e depois você colocar ele vivo séculos depois fazendo o que ele sempre fez. A atuação do Gary Oldman nesse filme é primorosa, é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Tanto ele como o Drácula, velho como o Drácula novo. Porque nesse aqui, o que ele faz? Quando o Drácula chega na Inglaterra, ele tá lá, velho, carcomido, com a esposa dele na Transilvânia. Quando ele vem pra Inglaterra, ele começa a consumir muitas pessoas pra conseguir rejuvenescer novamente. E esse é um gancho que eu guardo ele aqui, que a gente vai voltar a falar disso daí num outro filme. Então ele volta a comer com muito mais afim com pessoas, mais pessoas, né? E com isso ele consegue fazer com que ele rejuvenesça. Porque quando ele tava lá na Transilvânia, ele só comia pra ficar vivo. Aqui ele tá comendo pra rejuvenescer. E aí tem esse negócio da paixão e da conquista pela Mina que ele quer fazer. Que a Mina é a Winona Ryder, que tá no filme, e ela tá muito boa nesse filme. E esse filme também, eu digo uma coisa pra vocês. Ele é chato também. Ele é muito bom, mas ele é muito chato. Eu lembro que... Assim, eu lembro não. Todas as vezes que eu tentei ver ele, eu cochilei na metade do filme. E voltei só ali pro final. Então, é custoso assistir esse filme. Ele é cansativo. Mas ele é muito bom. E as coisas que acontecem ali depois que o Drácula chega na Inglaterra, é meio cansativo mesmo. Então tem todo esse rolê da conquista da Mina, deles tentando fazer essa correria, né? De captura do Drácula. E não consegue, obviamente. E aí eles conseguem fazer a captura dele em um certo momento que o Drácula precisa voltar urgentemente pra Transilvânia. Só que ele não... O jeito que ele morre ali é um pouco diferente. Tem uma coisa meio hollywoodiana. E essa parte final deles indo pra Transilvânia de volta, é assim, é maravilhoso. É lindo. É muito bem feito. Aquilo dali é tudo gravado meio que em estúdio, né? Pra ficar tão... Eu acho que dá pra dizer que quase um surrealista aquilo dali, né? Teatral. Parece que eles estão filmando realmente aquela cena toda em cima de um palco. Tem uma luta ali. O Drácula, ele tá em pleno poder dele, mas ele precisa voltar pra Transilvânia porque... E chegar lá a tempo antes que o dia amanheça. E aí chegam pessoas pra poder impedir ele, matar ele antes. Então, é essa forma que ele teoricamente morre no filme. Salva-se todo mundo, né? Quem iria virar vampiro não vira mais. Porém, corta ali pros créditos finais e o Gary Oldman bonitão andando nos anos 1992 em Londres. Eu acho uma palhaçada esse final, um desserviço pro cinema. A única coisa válida dessa cena é que a gente pode ver mais um pouquinho do Gary Oldman no papel. Obviamente que esse filme fez um sucesso. Eu acredito que ele deve ter sido um que trouxe ali pro Coppola um novo respiro depois do Apocalipse Now. Tanto em reconhecimento por conta do trabalho dele, tanto em premiações, quanto respeito mesmo que eu acho que ele tava precisando ali. Principalmente por problemas nos bastidores, que inclusive eu já voltei até a falar um pouco sobre isso no vídeo que eu falei sobre o filme Megalópolis, que eu não vi ainda. Eu ainda tô enrolando pra ver esse filme. Porém, a gente volta a ter muitos dos problemas que foram esquecidos ali de volta. Inclusive algumas denúncias de, né... Tentativas de toques inapropriados. Não vou falar aqui porque o YouTube boicota. E aí, no meio disso, a gente tem também um outro Drácula que eu acredito que deva ser um dos Dráculas mais importantes que foram lançados nos últimos anos, que é o Drácula 2000. Que é uma recriação bem da safada pra contar a história do Drácula, que mostra ele sendo acordado dentro de um museu. Ai, gente, que sabor que é esse filme. Quando eu terminei de ler o livro O Drácula de Bram Stoker, eu procurei um monte de filme de Drácula pra assistir. E esse aqui foi um dos que eu vi. Eu falava, meu Deus do céu, que coisa horrível e que coisa maravilhosa ao mesmo tempo. Ele é o puro suco dos anos 2000. Aquela coisa bem... Vibe rock and roll. Do cinema, tá? Não é o rock and roll, rock and roll não. É rock and roll cinematográfico. Aquela coisa cheia de spike, bonitona. O filme cheio de corte flash. Aqueles cortes secos, assim, com flash no meio dos cortes. E... Ai, parece um videoclipe gigante aquele filme. E assim, ele é muito ruim, mas ele é muito bom ao mesmo tempo. Então, assim, eu recomendo muito que vocês assistam. Não tem nada a ver com a história do Drácula. Isso aqui é o... Ai, o Drácula encontraram não sei o que lá e ele tá preso aqui no museu e... Ele é mantido dentro do museu e de alguma forma ali despertam ele. E aí você assiste essa zona aqui e depois vocês me falam o que vocês acham. E aí, tirando essa maravilhosidade que o cinema já fez, eu vou falar de um que eu não vi ainda. Então, eu não vou falar muito sobre o filme porque ele é difícil de achar. Eu não consegui encontrar. Inclusive, no vídeo passado, eu falei sobre a plataforma MUBI de streaming. Eu assinei a plataforma MUBI querendo ver esse filme e o filme saiu. Que é o Drácula 3D. O 3D não ajuda muito no título a gente querer assistir ele, mas é um filme do Dario Ajeito. E assim, eu gosto do Dario Ajeito. Ele tem alguns filmes... Um dos filmes que, assim... É um dos filmes que eu mais amo na face da Terra, que é... Que é o filme Suspiria, né? Então, eu queria muito ver isso feito por ele. Não sei falar muito sobre ele. Ele é um filme de 2012. Se vocês souberem aí onde achar nos membros da internet ou do mundo dos streamings, me falem. Se vocês já viram também, comente aqui o que você achou desse filme. Então, eu vou me...